Agora que eu te perdi Não quero mais ninguém pra mim Daqui pra frente eu quero ficar só Talvez seja melhor assim Não sei dizer porque te perdi Só sei dizer o que aconteceu Mas hoje mesmo vou cuidar de mim Daqui pra frente solidão e erro Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Agora que eu te perdi Não quero mais ninguém pra mim Daqui pra frente eu quero ficar só Talvez seja melhor assim Não sei dizer porque te perdi Só sei dizer o que aconteceu Mas hoje mesmo vou cuidar de mim Daqui pra frente a solidão e eu Não vou ficar te ligando Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Eu saí pelo mundo E levei a minha mulher Pensando que ela não namorava Porque, meu amigo, eu estava no pé Aconteceu um caso comigo, meu amigo E este caso eu tenho que contar Um dia de domingo Ela me traiu Foi lá dentro de meu lar Uou, 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 Diana Uh, uou, 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 meu grande amor Uou, 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 Diana Volte logo, tu és meu grande amor Mas não tem jeito pra mulher safada Não tem jeito, não Se deixar a mulher Ela namora Não tem solução Não tem solução E se você levar Ela namora Lá com seu padrão Uou, 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 Diana Uh, uou, uou, meu grande amor Uou, 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 Diana Volte logo, tu és meu grande amor Eu saí pelo mundo E levei a minha mulher Pensando que ela não namorava Porque meu amigo Estava no pé Aconteceu um caso comigo, meu amigo E este caso eu tenho que contar Um dia de domingo Ela me traiu Foi lá dentro de meu lar Uou, 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 Diana Uh, uou, 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 meu grande amor Uou, 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 Diana Volte logo, tu és meu grande amor Mas não tem jeito pra mulher safada Não tem jeito, não Se deixar a mulher Ela namora Não tem solução E se você levar Ela namora Lá com seu padrão Uou, 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 Diana Tu não tens coração Uou, 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 Diana Se namorou Lá com meu padrão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu andava pelas ruas da cidade, em alta velocidade, quando andei um cidadão Debrunçado por cima dos joelhos, à espera de um conselho pra uma grande paixão Parei de frente e disse amigo, por esses momentos eu também passei Porém, eu já sofri bastante, mas nem pelo instante, os pontos entregarei Quem é esta mulher, que te faz sofrer assim? Amigo, já chegou a hora, procura essa senhora, que tudo chega ao fim Oh, 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 yes! Se ela não voltar pra você amigo, vai voltar pra mim Oh, 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 oh! Se ela não voltar pra você amigo, vai voltar pra mim Eu andava pelas ruas da cidade, em alta velocidade, quando encontrei um cidadão Debrunçado por cima dos joelhos, à espera de um conselho pra uma grande paixão Parei de frente e disse amigo, por esses momentos eu também passei Porém, eu já sofri bastante, mas nem pelo instante, os pontos entregarei Quem é esta mulher, que te faz sofrer assim? Amigo, já chegou a hora, procura essa senhora, que tudo chega ao fim Oh, 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 oh Volta pra mim Eu bebo porque sou apaixonado Mas não é desesperado que eu beba assim Eu bebo porque sou apaixonado Mas não é desesperado que eu beba assim Bebo até demais Sou um jovem rapaz Velha meu bemzinho, não me faça sofrer Eu preciso te dizer Que eu só amo você Mas já cansei de tanta solidão Mas meu pobre coração é que vivia a sofrer Já cansei de tanta solidão Mas meu pobre coração é que vivia a sofrer Quando ela voltar Não vai lembrar mais do passado Quer viver a meu lado Mas com ela não vou viver Quando ela voltar Não vai lembrar mais do passado Quer viver a meu lado Mas com ela não vou viver Eu bebo porque sou apaixonado Mas não é desesperado que eu beba assim Eu bebo porque sou apaixonado Mas não é desesperado que eu beba assim Bebo até demais Sou um jovem rapaz Sou um jovem rapaz O meu pobre coração, não suporta mais sofrer Já cansei de tanta solidão O meu pobre coração, não suporta mais sofrer Quando ela voltar, não vai lembrar mais do passado Quer viver a meu lado, mas com ela não vou viver Quando ela voltar, não vai lembrar mais do passado Quer viver a meu lado, mas com ela não vou viver Não vou viver, mas com ela não vou viver Não vou viver, eu não amo mais você Não vou viver, eu já cansei de sofrer Não vou viver, mas com ela não vou viver Não vou viver, eu não amo mais você Não vou viver, eu não quero mais te ver Não vou viver, eu já cansei de sofrer Não vou viver, eu já cansei de sofrer Sinto todo sentimento Eu quase não aguento Saudar de você Ando pela sua da cidade Quero sentir os seus carinhos Quero sentir os seus carinhos Não vou viver, eu já cansei de sofrer Não vou viver, eu já cansei de sofrer Não vou viver, eu já cansei de sofrer Sinto Sinto todo sentimento Eu quase não aguento Saudar de você Ando pelas ruas da cidade Ando pelas ruas da cidade Estou aqui sozinho Qual falta desse amor 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 Hoje eu acordei tão triste Sentindo uma saudade dentro de mim Tudo parecia feio Em minha solidão que não tem fim Olhei no espelho e vi A tua fotografia Tudo parecia feio, enfim O seu cheiro enzalou em mim Trazendo um forte desejo E o seu cheiro de jasmin Onde está você? Eu estou aqui Quero acordar E nos teus braços dormir Onde está você? Eu estou aqui Quero acordar E nos teus braços dormir Hoje eu acordei tão triste Sentindo uma saudade dentro de mim Tudo parecia feio Em minha solidão que não tem fim Olhei no espelho e vi A tua fotografia Tudo parecia feio, enfim O seu cheiro enzalou em mim Trazendo um forte desejo Trazendo um forte desejo E o seu cheiro de jasmin Onde está você? Eu estou aqui Quero acordar E nos teus braços dormir Onde está você? Eu estou aqui Quero acordar E nos teus braços dormir Eu estou aqui Quero acordar Transcrição e Legendas Pedro Negri Confesso que eu estou apaixonado Por que que você não está ao meu lado? Sempre quando eu te vejo Você me liga pra mim Desfaz do meu amor E me maltrata tanto assim Queria que você me amasse Mas o seu orgulho não deixa Queria ser o seu namorado Mas você não vê Que eu amo você Viver sem seu amor Eu sou capaz de morrer Eu sou capaz de morrer Queria que você me amasse Mas o seu orgulho não deixa Queria ser o seu namorado Mas você não vê Queria que você me amasse Mas o seu orgulho não deixa Queria que você me amasse Mas o seu orgulho não deixa Queria ser o seu irmão Não deixa Queria que eu amasse Mas o seu amor Queria que eu amasse Ai 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 viver sem seu amor Eu sou capaz de morrer Viver sem seu amor Eu sou capaz de morrer Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu faço pra chegar perto de ti? Me diga qual o segredo pra conquistar seu coração. Se tiver que lutar contra o mundo, eu lutarei. Se tiver que me entregar de corpo e alma, me entregarei. Só lute para ficar perto de ti. Pra te fazer feliz e te ver sorrir. Quero te amar pra sempre, dona do meu coração. Pra ser minha princesa, no mundo da imaginação. Me diga o que é que eu faço pra ter os teus abraços. Me diga o que é que eu faço pra ter os teus abraços. O que você quiser, é só me pedir que eu te dou. Eu vou te amar pra sempre, te dar um mundo de amor. Me diga o que é que eu faço pra ter os teus abraços. Me diga o que é que eu faço pra ter os teus abraços. Me diga o que é que eu faço pra ter os teus abraços. O que você quiser, é só me pedir que eu te dou. Eu vou te amar pra sempre, te dar o mundo de amor Me diga o que é que eu faço, bater os teus abraços Me diga o que é que eu faço, bater os teus abraços Me diga o que é que eu faço, bater os teus abraços Me diga o que é que eu faço, bater os teus abraços Me diga o que é que eu faço, bater os teus abraços Música Não esqueça daqueles momentos em que eu te conheci Fiquei com minhas mãos tremendo e quase morri Estava sentado na praça de frente à igreja E eu sonhando acordado com você de branco Sorrindo a meu lado Jamais poderia pensar numa desilusão Depois de eu te dar aliança Você fez bagunça no meu coração Jamais poderia pensar numa desilusão Depois de eu te dar aliança Você fez bagunça no meu coração Cláudia Oh, 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 Cláudia Não esqueça daqueles momentos de grande calor Cláudia Oh, 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 Cláudia Aos pés do altar você fez Joramentos de amor Joramentos de amor Joramentos de amor Não esqueça daqueles momentos em que eu te conheci Fiquei com minhas mãos tremendo e quase morri Estava sentado na praça de frente à igreja E eu sonhando acordado com você de branco Sorrindo a meu lado Jamais poderia pensar numa desilusão Depois de eu te dar aliança Você fez bagunça no meu coração Jamais poderia pensar numa desilusão Depois de eu te dar aliança Você fez bagunça no meu coração Cláudia Oh, 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 Cláudia Não esqueça daqueles momentos de grande calor Cláudia Oh, 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 Cláudia Aos pés do altar você fez Joramentos de amor Cláudia Oh, 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 Cláudia Não esqueça daqueles momentos de grande calor Cláudia Oh, 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 Cláudia Aos pés do altar você fez Juramentos de amor Aos pés do altar você fez Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi você que me fez infeliz Te dei o meu coração, a minha vida E você não quis Tchau, tchau. O céu está tão lindo A noite está tão calma É bonito o céu É bonitas estrelas É bonito o luar E eu aqui sozinho Esperando por você, como posso fazer Mas quem dera se eu tivesse asas pra voar Mas quem dera se eu tivesse forças pra encontrar você Mas foi você que me fez infeliz Te dei o meu coração, a minha vida E você não quis Mas foi você que me fez infeliz Te dei o meu coração, a minha vida E você não quis Tchau, tchau. 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 Mas quando eu acordei, só a saudade foi o que restou Mas quando eu acordei, só a saudade foi o que restou Que falta me faz, você ao lado do meu travesseiro Que falta me faz, este amor verdadeiro Acordei, que só a tristeza me acompanha noite e dia Por causa de alguém que foi embora, me deixando sem alegria Por causa de alguém que foi embora, me deixando sem alegria Música Estava dormindo e sonhei, que você me beijava com tanta emoção Mesmo eu estando dormindo, a si mesmo pegava em suas mãos Foi lindo aquele momento, foi tão bom enquanto durou Mas quando eu acordei, só a saudade foi o que restou Mas quando eu acordei, só a saudade foi o que restou Que falta me faz, você ao lado do meu travesseiro Que falta me faz, este amor verdadeiro Que só a tristeza me acompanha, noite e dia Por causa de alguém que foi embora, me deixando sem alegria Por causa de alguém que foi embora, me deixando sem alegria Por causa de alguém que foi embora, me deixando sem alegria Por causa de alguém que foi embora, me deixando sem alegria Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL